Oi, oi, psí! Monique aqui. Neste vídeo nós vamos aprender por que estudar o comportamento operante, resgatando, então, a relação entre reflexo inato, reflexo condicionado ou comportamento respondente, e abrindo, então, a noção de por que investigar e por que dedicar um tempo para estudar o comportamento operante. Porque a partir daqui, então, a gente vai destrinchar alguns conceitos fundamentais para entender ainda mais a análise do comportamento. Vamos começar? No vídeo anterior, nós falamos sobre o condicionamento clássico e a sua relação com as emoções, a partir dos estudos que John Watson, que foi um psicólogo norte-americano, realizou. Nós vimos que as emoções são, em grande parte, relações entre estímulos e respostas, o que nos remete ao conteúdo de reflexo incondicionado. No entanto, nós vemos que também as emoções são aprendidas, passando, então, a ser um comportamento respondente. Se os organismos, então, podem aprender novos reflexos a partir de um reflexo incondicionado, podem também aprender a emitir respostas emocionais na presença de novos estímulos. Então, no experimento clássico desenvolvido por John Watson, conhecido como caso do pequeno Albert, que a gente tem um vídeo aqui disponível falando sobre isso, ficou muito nítido sobre a aprendizagem das nossas emoções. Então, as emoções, elas passam por um processo inato, principalmente as emoções básicas, elas se tornam mais complexas, trazendo aí um comportamento respondente. Então, nós vimos que o paradigma do comportamento respondente, ele vem de um reflexo incondicionado, que é inato, ou seja, o nosso repertório básico que nasce conosco e que nos dá condições mínimas de sobreviver e adaptar no ambiente em que nós vivemos. Então, esse reflexo incondicionado é uma relação de um estímulo que vai iniciar uma resposta. E a partir de estímulos neutros que são pareados a esse estímulo incondicionado, nós temos um aprendizado de um novo reflexo, que passa a ser um reflexo condicionado, porque houve um processo de aprendizagem, ou seja, um repertório comportamental adquirido a partir das nossas experiências cotidianas. Então, esse estímulo neutro, ele passa a ser um estímulo condicionado. Então, nós temos a aquisição de um novo reflexo, que passou a ser aprendido. Então, nós vemos com isso que quando nós falamos do reflexo incondicionado, nós estamos falando de uma dimensão biológica do comportamento, ou seja, são os comportamentos que nascem conosco, e não exclusivamente nos seres humanos. Para qualquer animal que a gente vê, a gente entende que cada um deles também tem esse repertório inato, ou seja, os experimentos foram desenvolvidos com ratos, com gatos, a gente tem vários estudos com outros animais, os biólogos ao observar na natureza as diferentes espécies, eles também conseguem entender e investigar como elas se comportam, tudo isso então fazendo parte desse repertório comportamental inato, dessa dimensão biológica do comportamento. No entanto, nós, como seres humanos, somos seres sociais, e nessa dimensão social, nós nos relacionamos com outras pessoas, nós passamos a adquirir outros tipos de comportamento. Então, existe, para além da dimensão biológica do comportamento, uma dimensão social desse comportamento, que é fruto de um processo de aprendizagem, desde os nossos relacionamentos com os nossos familiares, nos nossos grupos de socialização, sejam eles religiosos, sejam eles de algum tipo de esporte no trabalho, na escola, tudo isso vai compondo novos aprendizados, mas resgatando essa habilidade básica que a gente tem de aprender e de adquirir repertórios, novos comportamentos. É importante, então, ter atenção quando a gente fala dessa relação entre reflexo incondicionado e reflexo condicionado, entre aquilo que não é aprendido e aquilo que passa a ser construído a partir desse processo básico que a gente tem, que o condicionamento, ele vai se tornando muito complexo, a ponto de a gente não conseguir resgatar onde que ocorreu primeiro essa história de aprendizagem, ou seja, a estabelecer essa relação direta entre reflexo incondicionado e reflexo condicionado, porque existe o condicionamento de ordem superior. Então, as nossas experiências, elas vão se tornando tão complexas que na nossa história fica impossível saber de onde que houve essa história de pareamento. E isso pouco também vai nos auxiliar em termos de intervenção nos contextos psicológicos. É necessário, então, entender que resgatar o reflexo incondicionado se tornará prática impossível na área clínica e em outros contextos. Então, a gente vai precisar de conhecer esses princípios básicos, vai nos orientar a intervir de forma assertiva sem ficar resgatando essa história de pareamento, mas saber como ela acontece é também fundamental para intervir. Então, em termos de reflexo condicionado, os objetivos é entender que a aprendizagem de novos comportamentos se dá a partir de uma dimensão biológica, que é a nossa filogênese. Então, a gente nasce com todo um equipamento do nosso organismo, com o nosso DNA, com as nossas características, com o nosso sistema nervoso, que vai nos permitir, então, emitir uma série de comportamentos inatos. E a partir de uma relação com o ambiente, a gente vai conseguir aprender novos comportamentos. Então, cada indivíduo vai ter uma história de condicionamento em função do desenvolvimento, ou seja, existem pessoas que nascem com uma certa limitação porque têm deficiências, existem outras pessoas que estão sem essas deficiências e que vão ter também um outro tipo que vai impactar nos comportamentos que elas vão ser capazes de aprender ou exercer no dia a dia. E outras pessoas que, dado algum evento da vida, que passam aí a ter um comprometimento em relação aos comportamentos por conta de alguma deficiência que foi adquirida em algum acidente ou alguma situação. Então, cada indivíduo vai ter a sua história de condicionamento em função do desenvolvimento da sua relação com o contexto, que é a ontogênese. E isso vai depender também do lugar que essa pessoa nasceu, da cultura que ela está inserida, das oportunidades em termos de vivências mesmo. Trazendo, então, a noção de que um novo processo de aprendizagem, ele pode ocorrer para substituir respostas emocionais desadaptativas a partir de intervenções psicológicas. Então, na nossa relação com o mundo, a gente vai começando a ter respostas emocionais que dificultam os nossos relacionamentos, os nossos objetivos, as nossas metas, a construir o nosso projeto de vida. Então, elas são consideradas como respostas emocionais desadaptativas, porque elas não contribuem para o nosso bem-estar. Então, elas podem ser foco de intervenções psicológicas, porque provocam sofrimento clínico significativo, impedindo que a pessoa se exerça as suas funções e tenha uma boa qualidade de vida. Então, é por isso que é importante a gente entender que o reflexo... Por que entender o reflexo condicionado? Nesse sentido, de entender que os nossos comportamentos, eles não são somente inados, mas eles são aprendidos dependendo da nossa espécie, na qual a gente nasce, que no caso somos seres humanos, mas outras espécies têm outros comportamentos e que também isso vai depender da nossa ontogênese, da história do próprio indivíduo na sua relação com o contexto. Já em relação às emoções, nós, quando estudamos o reflexo condicionado, entendemos que elas são um processo natural. Então, sentir raiva, nojo, alegria, medo e tantas outras emoções, todos nós sentimos. O que produz essas emoções, então, ou seja, o que desencadeia essas emoções, o que as fazem ocorrer, vai depender de pessoa para pessoa. Então, existem pessoas que se emocionam em uma determinada música, outras pessoas não. Existem pessoas que gostam de determinado gênero de filmes, outras pessoas não gostam. Então, o que vai despertar as nossas emoções é diferente para cada pessoa. Então, depende da história de condicionamento de cada uma e também de outras questões, como o temperamento, algo que a gente já viu em vídeos anteriores aqui no canal. Então, é importante identificar os estímulos e as emoções associadas, porque as consequências para o indivíduo ou para os outros podem ser prejudiciais. Então, quando uma pessoa, ela sente medo de determinadas situações sociais, por exemplo, isso pode impedi-la de exercer atividades, como falar em público, se relacionar com outras pessoas. Então, isso pode prejudicar o próprio indivíduo e aquelas pessoas que poderiam se beneficiar, caso ele fosse lá, expor suas ideias. Então, quando começa a gerar, quando as nossas emoções, elas começam a nos provocar, elas começam a limitar a nossa relação com o ambiente, é importante a gente investigar, certo? Então, como seres humanos, somos sociais. O convívio vai nos demandar, então, a necessidade de regular nossas emoções, sejam elas positivas ou sejam elas agradáveis ou desagradáveis. Gerar consequências positivas para nós e para os outros. Então, as emoções, elas são provisórias. E quando a gente sente uma emoção, a gente precisa voltar para esse estado de equilíbrio, um estado mais neutro, que pode ser de bem-estar, mas que não é uma emoção como uma alegria que vai durar o tempo todo, né? E nem uma tristeza que vai durar o tempo todo. Porque se a gente fala dessas alternâncias de estado, inclusive, isso caracteriza um tipo de transtorno que é a mania. Então, uma pessoa muito alegre, positiva ao extremo, ela corre o risco também de ter comportamentos impulsivos, de gastar mais do que poderia, enfim, ter vários comportamentos que podem ser prejudiciais a ela e as outras pessoas. Então, por isso, a gente precisa regular essas emoções, para não ficar no extremo nem daquilo que é bom, né? Naquilo que é agradável, nem naquilo que é desagradável. Então, entendendo que elas são provisórias e tantas emoções agradáveis e desagradáveis, elas vão passar também. Então, teve um vídeo também que eu trouxe esse aspecto de falar sobre a regulação emocional. O quanto ela é complexa, ou seja, quando a gente sente uma emoção, qual é um processo que pode ocorrer a partir disso. Então, numa dimensão das emoções e de quando a gente começa a prestar atenção nelas, nós temos uma relação com esse comportamento respondente, né? Um estímulo vai desencadear essa resposta emocional que vai nos fazer prestar atenção naquela situação. A partir disso, então, tudo se torna comportamento operante, que vai ser o tema da nossa aula e dos próximos vídeos que eu vou liberar aqui. Então, o comportamento operante é um comportamento muito mais complexo, porque ele vem de uma história de aprendizagem de um comportamento respondente que se amplia no sentido de olhar para as consequências. Então, de ter vários comportamentos que vão poder gerar consequências nesse ambiente. Então, por exemplo, ao prestar atenção na emoção, a pessoa pode interpretar aquela emoção como sendo normal, ou ela pode ter uma esquiva emocional, ou ela pode ter interpretações negativas. E a partir disso, quando a emoção é vista como algo normal, a pessoa aceita, expressa, valida a experiência, associa emoções a valores e aprende. Quando ocorre uma esquiva emocional, vai ocorrer uma dissociação, uma compulsão alimentar, bebida, drogas, entorpecimento. Quando a emoção é interpretada de forma negativa, surgem aí a culpa, a falta de consenso com os outros, uma visão simplista, uma incompreensão, não pode aceitar emoção, se torna excessivamente racional. Então, isso leva, por exemplo, a perda do controle, a longa duração, gerando estratégias que são desfuncionais, como a ruminação, a preocupação, evitar situações que evocam as emoções, ou culpar outras pessoas. Então, tudo isso entra na dimensão de um comportamento visto como operante. E uma reflexão que a gente pode trazer quando a gente fala de reflexo inato, comportamento respondente, ou comportamento operante, é se a gente está vivendo ou só respondendo a estímulos. Então, muitas pessoas, elas vivem num estado de que não pensam sobre aquilo que vivenciam, sobre o que sentem, sobre como se relacionam com outras pessoas, sobre quem são. Então, elas simplesmente respondem às demandas do meio. Então, se alguém é grosseiro, a pessoa é grosseira também. Se alguém é educado, a pessoa é educada. Então, é aquela relação de estímulo e resposta. Ela está sempre respondendo aquilo que o ambiente demanda que ela responda. Mas, então, será que a gente só está fazendo isso, respondendo a esses estímulos? Ou será que a gente está olhando para nós mesmos, para os contextos nos quais nós estamos, para as pessoas com as quais nós nos relacionamos, e observando formas de estar nesse contexto de uma forma mais adaptativa, promovendo também nas outras pessoas um estado de bem-estar, nos relacionando de forma saudável, sendo empáticos, simpáticos, solidários, fazendo o melhor que a gente pode. Não simplesmente reagindo numa cadeia de, às vezes, gerando conflitos e transformando isso em situações de violência. Ou negligenciando nossos próprios aspectos pessoais, como a nossa necessidade de dormir, os alimentos que vão nos trazer mais bem-estar, de dedicar tempo para o lazer, de cultivar pensamentos positivos. Então, tudo isso nos traz a noção de que a gente precisa alterar o nosso estado de consciência na relação conosco e onde a gente vive, trazendo essa dimensão da atenção plena, que é conhecida como mindfulness. De prestar atenção na situação presente, de estar no presente, olhando para as pessoas, olhando para onde a gente está, para o que a gente está sentindo, os nossos pensamentos, e prestar atenção nisso para poder aproveitar o momento presente das nossas vidas. Não vivendo só no passado e nem somente no futuro. Mas estar aqui agora, consciente de quem somos, do que queremos e de como vamos nos relacionar com as outras pessoas, certo? Sim, nesse vídeo nós falamos sobre reflexo incondicionado e a sua relação entre o reflexo incondicionado e o comportamento operante. Vimos a importância do reflexo incondicionado para compor o nosso repertório comportamental que vai se sofisticando, tendo uma dimensão, a princípio, filogenética, no sentido daquilo que nós, daqueles comportamentos inatos, mas de outros comportamentos que vão ser da filogênese, ou seja, da história do próprio indivíduo na sua relação com o ambiente no qual está inserindo. Então, a partir daqui, a gente vai encerrar essa temática partindo, então, para algumas noções sobre o comportamento operante, que é aquele que vai ser orientado pelas consequências que gera no ambiente. Conto com você no próximo vídeo. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe seu curtir e compartilhe esse vídeo com outros colegas que estão aí estudando a psicologia experimental e tendo algumas noções sobre o comportamento humano. Então, nos vemos em breve. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri